Bem, de volta com o artigo 22, de volta com as competências legislativas da União. Estamos estudando aí, né, toda a competência legislativa da União representada, né, em sua maioria pelo Congresso Nacional. Afinal de contas, quando a gente fala da função típica de legislar no âmbito da União, nós estamos falando do Congresso Nacional, né. Então, ó, é competência legislativa privativa da União legislar sobre, cuidado com o inciso 20, sistema de consórcios e sorteios. Repetindo, ó, é competência privativa da União legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Aí você fala, ah, professor, isso é uma questão natural, né. É uma questão que sempre esteve afeta a União, né. De uma certa forma, quando a gente fala de consórcios, eu não tenho os consórcios para adquirir um determinado bem, um determinado produto. Ah, isso vai ser fiscalizado, regulamentado pela União, fiscalizado pelo Banco Central, tá. Então, naturalmente, é uma competência da União. Aí muita gente para para pensar, mas espera aí. Quando eu falo de uma loteria, por exemplo, uma loteria, né, tá dentro dessa questão do sistema de consórcios e sorteios. E as loterias estaduais? Não existem determinadas loterias estaduais? Sim, existem determinadas loterias estaduais, tá. Elas foram criadas antes da Constituição de 88. E hoje, inclusive, quando a gente fala a respeito de legislação referente a loterias, bingos, consórcios e sorteios, é importantíssimo vocês lembrarem da súmula vinculante número 2. O que a súmula vinculante número 2 do Supremo Tribunal Federal diz? Ou seja, você tem que aplicar essa interpretação do Supremo no tocante a esse ponto da Constituição, no tocante ao artigo, né, 22, inciso 20, tá. É proibida, é vedada, tá, é vedado, melhor dizendo, é proibido aos estados, vedado aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios, né, obviamente aqui, ó, legislar a respeito de loterias estaduais, legislar a respeito de bingos, legislar a qualquer questão referente a consórcios e sorteios. É uma competência privativa legislativa da União. Então, hoje, né, não se discute tanto isso, mas na época da súmula vinculante número 2, por que que isso virou uma súmula vinculante número 2? Ora, porque, né, o Supremo Tribunal Federal não aguentava mais julgar diversos e diversos recursos, tá, tratando dos bingos, né. Então, tinha município que autorizava funcionamento de bingo, tinha estado que autorizava funcionamento de bingo, ou seja, os estados, né, os municípios, eles estavam legislando a respeito de um sistema de consórcios e sorteios. Bingo é o que, gente? Sorteio, tá? Então, naturalmente, eu não tenho essa competência para os demais entes federativos. É uma competência privativa legislativa da União, tá? Então, essa súmula vinculante número 2 ajudou a colocar uma pedra na proliferação dos bingos no Brasil, né, até porque veio, né, a lei da União, posteriormente, proibindo o funcionamento dos bingos, né. Melhor dizendo, enquanto não tiver... O entendimento foi o seguinte, né, enquanto não tiver, efetivamente, uma lei autorizando o funcionamento de bingos no Brasil e uma lei da União, eu não posso ter bingos em funcionamento, tá? Então, para nós termos um bingo em funcionamento, eu dependo da União. Eu dependo da competência legislativa privativa da União. A União editou a lei autorizando o funcionamento de bingos e regrando, né, o sistema de sorteio dos respectivos bingos, aí sim, tudo ok, tudo bem, tá? Mas enquanto eu não tenho a edição da lei por parte da União, eu tenho que lembrar da aplicação da súmula vinculante número 2 do Supremo Tribunal Federal. Nenhum Estado, nenhum município pode editar lei relativa a loterias estaduais e relativa também a funcionamento de bingos, né, porque eu estou falando a respeito de sistema de consórcios e sorteios, tá? Quem tiver curiosidade, ó, acesse o site do Supremo, www.stf.jus.br que vocês irão encontrar aí, ó, a súmula vinculante número 2. Se bem que ela já está aparecendo aí na tela para vocês, né, a gente sempre projeta aí determinadas normas importantes, né, no tocante aí, as matérias no tocante ao direito constitucional, por exemplo, tá? Então o foco da banca examinadora está aqui, ó, tá? Da presente aula, o mais importante está no inciso 20. Agora, depende do concurso também, né? Porque se você está fazendo concurso para as carreiras militares, tá? Vocês têm que lembrar disso aqui, ó, inciso 21. Também é uma competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares, das PMs e dos corpos, né, dos corpos de bobeiros militares, tá? Então aqui, ó, eu estou falando de algo natural, né? Tudo bem, cada estado tem a sua polícia militar, cada estado tem o seu corpo de bombeiros militar, mas existem regras gerais, normas gerais de organização das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, tá? Então, naturalmente, quem vai legislar a respeito dessas normas gerais é a União, é uma competência privativa da União. Por exemplo, qual pode ser o armamento utilizado, o material bélico utilizado pelas polícias militares no Brasil, tá? Então percebam que isso não é uma normatização estadual, isso é uma normatização da União, uma competência privativa da União, tá? Então atenção, ó, se prepara, né, para algum concurso em uma polícia militar, tá? Numa carreira militar e, sobretudo, na carreira militar estadual, cuidado com a competência do artigo 22, inciso 21 da Constituição. Compete privativamente a União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Convocação e mobilização, professor? Ó, é claro, ó, quem que são forças auxiliares, né, do Exército Brasileiro? Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, tá? Então, naturalmente, ó, é uma questão importante, tá? Tá estudando para carreira militar, seja no âmbito do Estado, sobretudo, né, mas também aí no âmbito da União, para as Forças Armadas, atenção, cuidado com o inciso 21. E se você se prepara para o concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, você não tem como errar essa questão. Legislar sobre competência da Polícia Federal, legislar sobre competência da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, Existe isso, professor? Existe. Tá lá no artigo 144 da Constituição. A gente tem que lembrar que, antigamente, a malha de ferrovias no Brasil, ela era essencialmente da União. Era uma malha ferroviária federal, tá? E, naturalmente, quem que fazia o policiamento, o patrulhamento das ferrovias federais, das ferrovias brasileiras, em sua maioria, da grande malha ferroviária federal? Não tinha a rede ferroviária federal? Quem que fazia o policiamento, o patrulhamento das ferrovias federais? A Polícia Ferroviária Federal. Mas quem que fazia? Não. Quem que faz, né? Porque ainda existem alguns trechos, pequenos trechos, é verdade, e ainda existe a corporação, cada vez mais diminuta, é verdade, também, da Polícia Ferroviária Federal. Com a privatização da malha ferroviária federal, isso aqui, ó, reduziu bastante, tá? Então, o concurso em regra nem traz, aí fica mais a título de curiosidade para todos vocês, mas continua existindo na Constituição, sim, a Polícia Ferroviária Federal como um órgão de segurança pública, que está lá no artigo 144 da Constituição, tá? E também, naturalmente, a competência privativa legislativa da União é dispor, falar a respeito da lei que vai instituir a organização, a competência das polícias no âmbito da União, ou seja, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal, tá? Então, ó, para todos os concursos, para os concursos e provas em geral, questão principal da nossa presente aula, artigo 22, inciso 20, tá? Legislar sobre sistema de consórcios e sorteios, competência privativa legislativa da União. Ah, professor, eu posso ter um Estado editando uma lei autorizando o funcionamento de um bingo? Um município autorizando o funcionamento de um bingo? Claro que não! Súmula vinculante número 2, é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, né? Editar leis que disponham sobre sistema de consórcios e sorteios, sobre bingos, loterias, isso é competência privativa legislativa da União. Não se esqueçam, lembrem-se da súmula vinculante número 2, tá? Então, enquanto nós não tivermos a edição de uma lei da União que autorize o funcionamento dos bingos, não tem bingo no Brasil, tá? Então, eu tenho que observar essa situação aí. Tá em tramitação, né? Tem projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para autorizar funcionamento de bingos, cassinos e outros tipos de jogos, outros tipos de sistemas de sorteios, né? Se a gente parar para pensar aí, né? E lembrar também, ó, normas gerais de organização, né? Efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das PMs e do Corpo de Bombeiros Militares, tá? Militares, né? Competência privativa legislativa da União, sobretudo para o pessoal que estuda aí para as carreiras militares. E para quem estuda? Para a Polícia Federal ou para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ferroviária Federal, né? Já tem bastante tempo de despassagem que não tem concurso, né? Obviamente, por conta dos motivos que eu expliquei para vocês. Muita atenção, muito cuidado com essa competência privativa legislativa da União, tá? Então, ó, atenção, o artigo 22 é sempre um artigo importante na matéria repartição de competências, o que é competência privativa da União, o que é competência legislativa dos Estados e assim por diante. Muita gente tem dificuldade nessa parte da matéria, mas vocês têm que fazer igual a gente está fazendo aqui, gente. Vai com calma, vai segmentando, pega o artigo 22, analisa um grupo de incisos, entenda esses incisos. Não estou pedindo para vocês decorarem, não. É para vocês entenderem, tá? Então, atenção com essas entrelinhas, né? Com todas essas questões que envolvem, né? Esses dispositivos do artigo 22. Vocês irão perceber que existem inúmeras questões de concurso, tá? Que tem o artigo 22 da Constituição como base para a sua elaboração, tá? Então, bastante cuidado, tá? E também, ó, inscreva-se no canal da Editora Atualizar, inscreva-se no canal dos demais professores da Editora Atualizar, né? Tem aula de português com o professor Wilson, tem aula de informática com o professor Washington, direito administrativo e previdenciário com o professor Roosevelt, com o professor Tanaka. Eu também estou gravando a parte constitucional, né? do direito administrativo, tá? Então, sempre, gente, atenção, inscreva-se, compartilhe, tá? A gente tem aí a administração também com o Marco Ferrari, com o Renato Medeiros, tá? Aulas, né, para as carreiras militares, ó, com o professor Matheus Perfol, aula de matemática, física e química, como para o canal do professor Hugo, né? Então, ó, a gente cada vez mais, nós temos novos professores, novos canais compondo a rede Clube do Concurso Atualizar, cujo canal principal é o canal da Editora Atualizar, tá? Então, quer contribuir, né? Lembre-se, ó, compartilhe, inscreva-se, né? Adquira os produtos da Editora Atualizar. Quanto mais vocês ajudarem aí, ó, mais cursos e aulas gratuitas vocês terão, né, no YouTube, através do YouTube, tá? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade aos incisos do artigo 22 da Constituição.